7 de julho é a data do Tanabata Matsuri, uma tradição oriental secular baseada numa lenda japonesa que celebra o amor, o encontro de uma princesa e um pastor. A lenda diz que uma vez por ano, exatamente neste dia 7, eles atravessam a Via Láctea para se encontrarem. Um momento de união que tem muito a ver com essa fase que estamos passando no mundo. Essa cultura oriental serviu de inspiração para quem trabalha aqui na Poli Martins Fontes. Os funcionários colocaram aqui nesta árvore, em frente à unidade, 1856 Tissurus, uma forma de homenagear as vítimas da Covid-19 e despertar empatia e humanização. As pessoas estão muito sensibilizadas no sentido de que não conseguimos mais demonstrar muitas coisas em gestos, né? Só em olhares, praticamente, por conta de uso de máscaras, de isolamento. Então isso aí eu acho que é uma homenagem importante, pelo menos dar um abraço, vamos dizer assim, simbólico à distância, em todos os familiares, né? Que vieram a perder os entes queridos. Além dos Tissurus, quem passa na unidade pode deixar mensagens e intenções para quem está internado pela Covid-19. Tiago e Gabriela perderam o irmão e a mãe na pandemia. Aqui, eles conseguiram se fortalecer. Como eu perdi meu irmão, e só quem perde alguém sabe desse sentimento, né? Tão triste, né? De perder alguém. É que nós tivemos essa iniciativa de levar um pouquinho de paz, um pouquinho de amor. Essa homenagem, hoje, pra mim, ela representa a comemoração da vida, né? Porque quando a gente fala de morte, a gente também fala de vida. E, pra mim, é rememorar e é comemorar a vida de pessoas como a minha mãe, que se foram, mas que tem tantas histórias que permanecem. É um jeito de marcar isso. E, pra mim, é um jeito de marcar isso.